Oi meus amores, tudo bom com vocês gente? Então iniciando mais vídeo pro canal E hoje, antes de iniciar esse vídeo, já peço pra que vocês curtam, comentem, compartilhem Pra nossa família crescer ainda mais, tá bom? Hoje eu tenho que ir na rua, eu estou atrás de uma sandália Eu falei com vocês no vídeo de ontem que... Tipo assim gente, eu vou usar aquele salto, ele é muito alto Então pra mim ficar mais à vontade Depois eu irei colocar uma sandália com shortinho e aproveitar o cropped do conjunto Eu ainda estou em dúvida, mas na verdade eu estou indo na rua agora Pra me levar lá, pra me poder procurar uma sandália Então eu espero que vocês... Que vocês, ó Eu espero que eu ache Na verdade eu estou com algumas ideias de sandália na mente Vamos ver se eu vou conseguir achar E aí eu vou gravando pra vocês na rua Eu não sei se eu vou conseguir gravar muito Porque eu não sei aí na cidade de vocês Mas aqui quando fica próximo das festas, né? De fim de ano, aqui tem arrastão E o que é arrastão? Vem um monte de bandido no caso, né? Corre no centro de Caxias Levando o bolso, empurrando, fazendo a maior algazarra Então nessa época o índice de assalto, de roubo, né? É muito alto, então fica muito policial, muito tumulto Eu acredito que mesmo com esse vírus vai ter tumulto Então assim, eu fico com medo Então eu não sei se eu vou conseguir gravar na rua pra vocês Mas vou tentar gravar ao máximo E eu espero que eu consiga comprar a sandália que eu tanto que eu tô querendo, né? Mas é isso, gente Assista o vídeo até o final Estou indo na rua agora Depois quando eu voltar, né? De tudo Eu converso com vocês Na rua e o tempo hoje tá Super ruim Já choveu E agora, ó Tá ventando bastante Ó E eu vou ir na rua pra comprar umas coisas que estão faltando pra mim Na verdade é a inventação de móveis Esse é o pensamento do Fábio Mas eu vou gravando pra vocês Gente, que luz é essa? Eu que escolhi, hein? As três As três modelos Quando chegar eu mostro pra vocês Aqui tem uma variedade, gente O bom que aqui é as coisas tem bastante variedade É pra você encontrar Não é só isso aqui, não É porque nós vamos sentar aqui pra poder escolher Eu tô sentada, eu tirei um pet do tênis Mas ela é enorme nessa loja Só compram essas sandálias aqui, na verdade Não é público, mas poderia ser O tanto que eu já investi aqui nessa loja Mas olha... Ela compra um carro É Depois eu lembra que eu ainda elogiei que tinha uma variedade Vocês acreditam que nós escolhemos três modelos de sandálias? Três modelos de sandálias de marcas diferentes E não tinha nenhum Nenhuma dos três modelos? Nenhuma dos três modelos? Outra cor Nem outra cor Não tinha Simplesmente não tinha Tava lá exposto E não tinha nada, gente Tipo, como assim? É, a gente ainda foi em outras lojas do centro de Caxias e nada Não achamos, Marco Não achamos o modelo que lá quer Não achamos Triste, né? Ele elogiando O pior de tudo é a gente... Acabou que a gente já gosta daquele modelo A gente vai procurar aquele modelo E o pior de tudo é que a gente não encontra Não encontramos Tipo, não encontramos em lugar nenhum Pode ser isso, né, gente? Me look sick Estamos, minha gente Se eu não achar aqui Desisto Na verdade, sabe? A gente tava olhando aqui no celular Que tem no Mercado Livre, né? Mas aí não seria agora Um dos modelos Um dos modelos Mas é isso, gente Entramos por trás hoje Então estamos fazendo o contrário Geralmente a gente entra pela frente E estaciona aqui atrás Enquanto nós entramos por trás E agora eu só quero estacionar na frente E a chuva, ó Como vocês podem ver Vai cair Na verdade já tá começando a dar um espingo grosso Quando é esse espingo assim O pai vai ficar online Fazer um dinheiro E o Fábio vai trabalhar depois Mas é isso, minha gente Eu sou a Manorel correr Meu cabelo Nasci assim De cabelo liso Agora a gente tá indo lá Vamos ver, gente Esse vlog vai ser Tentei comprar uma sandália E olha no que deu A gente nem mostrou a sandália, né? Depois ela te deixa um print aí na tela É, da sandália É Mas a gente vai achar aqui Aí eu vou mostrar Mas olha esse tempo Enfim Vamos correr Porque ninguém merece No lugar Maris Não Riachuelo do shopping Nada Não é nada Aqui tá cheio de calçado Mas não é nenhum estilo Que a gente tá procurando Triste Continuamos Gente É parecida com essa aqui É exatamente aquilo ali Só que com Só que é tipo assim Fechada Tipo aquele modelo lá Tipo com tira Não acredito que eu não vou achar isso Nem no shopping, gente É possível Eita Esperando, minha gente Na outra loja Aqui tem um modelo parecido Aquela É nessa loja Na de Santini Que eu mostrei pra vocês Tô esperando Comprei, gente Parecida Mas Tá valendo Agora eu vou tomar um sorvete Que eu vou dar lá Por vontade Um pobre Filma Eu nunca vi um de pé Ele falou que tá pegando a energia da riqueza Pelo preço Olha, mas tem um cara assim não Filma 319 Gente, voltei aqui na Caraca Que o que, amor? Riachuelo? Riachuelo? Vim comprar um shortinho pra mim O shortinho Bonitinho Mostra aí Ah, mas não será já? Vai, não Ah, depois eu mostro no corpo Vai ficar diferente Tá lindo, hein, você? Gostou? Gostei Vou usar, então Do jeito que você é Não, não, mas é bem Eu quero ver as vagões Gente, agora eu vou Vai experimentar Olha, gente, como é que ficou Esse aqui é o 40 Aproveita pra mostrar meu look, gente Olha isso Logueirinha Show, né? Como é que a coça ficou A chuva decidiu cair agora de vez, ó O Fabio já tá louco Em cólicas Porque quer ir embora Porque quando chove Ele ganha mais, minha gente E deixa eu falar pra vocês Fiquei um tempão na fila Pra poder comprar um short E acabou que eu vou ter que vir aqui amanhã Porque tem uma blusa, né, bom? Que combina Algumas blusas Algumas blusas A gente fez três modelos É Mas meu dinheiro só cai amanhã, né? Só tinha o respingo do respingo E eu gastei Ah, amanhã eu vou voltar Eu vou voltar, gente É muito bonito, né, mostra As três blusas que nós escolhemos Vai super combinar Então já é uma outra opção, gente Assim, a opção nem sei Mas o que eu vou botar Que na verdade também tá chovendo Então eu tô pensando seriamente Em pôr essa calça que eu tenho aqui Que eu tô usando Que eu mostrei pra vocês Porque eu não sei Se o tempo continuar assim A gente vai pro interior de São Paulo Então foi o que o Fabio falou Eu tenho que procurar É... Olhar a previsão do tempo pra lá, né? Não adianta a gente ficar se baseando Aqui Porque Interior de São Paulo Eu tô com medo de estar frio E eu tô totalmente pelada Aquela roupa lá Que ele foi cropped Então, enfim Chegando em casa Vou mostrar pra vocês Pra editar o vídeo Pra postar hoje Que é na real, gente É isso que nós fizemos hoje Acordamos, né, louco? Comemos e viemos aqui na rua Vocês estão assim Na real da real Com a gente Gente, eu tenho a impressão De que vai chover É muito mais ainda Olha esse tempo É, ainda não caiu O que tá prometendo É só vocês olharem, ó Caraca, muita coisa Que caia Que caia, mamãe É, porque Fazer um dinheirinho Preciso fazer meu décimo Seu décimo? Um décimo terceiro salário Aham, entendi Então faz um décimo pra você E um pra mim, por favor Que dá difícil Pô, mas tu tá cheio de roupa, menina É? Tu não tá, não? Não, tá gastando Não, eu tô com um pouquinho Quem é que você comprou Seu lookzinho? Caríssimo Aquele shortinho Shortinho minúsculo De tamanho safado Não tem nem pano Cara, é Pois é Mas é isso, gente No Pra Casa Chegando em casa Eu mostro pra vocês O que eu comprei Gente, cheguei Só deu tempo Do Flávio me deixar aqui Ele já foi correndo trabalhar Aí eu já coloquei As coisas já estão Tudo aqui no sofá E aí eu vou mostrar Pra vocês melhor Assim, como eu falei Pra vocês Eu não achei A sandália Do modelo exato Que eu queria Mas aí nós conseguimos Ver que na internet Tem E aí depois Futuramente Eu vou comprar na internet Então eu vou mostrar Pra vocês O que eu consegui trazer Então vamos lá Gente, passei na loja americana Pra comprar Comprei uma água E qual é o meu vício E vício do Fábio Kit Kat Nós temos que colocar na geladeira Porque tá mole E dessa vez Só tinha chocolate Preto mesmo E dois desse daqui Nós compramos Dois gold E dois desse aqui Mas na verdade Aquele kit de seis Só que o Fábio já comeu E aí dessa vez Eu só trouxe Um amendoim mesmo É mais pra gente comer Na viagem de amanhã Então eu vou pôr na geladeira Pra amanhã Tá no ponto Lá na Riachuelo Eu comprei O shortinho Que vocês viram Né, gente Ele é um mimo Acabou que eu comprei O número 40 O número 36 Ficou apertadinho E aí eu queria Uma coisinha mais folgada Mas vocês viram Como é que ficou no corpo E aí eu trouxe E o objetivo amanhã É voltar lá Pra poder trazer, né A blusa Que eu quero que Combine com o shortinho E por último Lá na de Santini Eu comprei A bendita sandália Que eu tava atrás Da sandália Da Zax Mas Essa daqui Ainda não é o modelo Que eu queria Que como eu falei Eu vou comprar pela internet Essa aqui É um modelo Semelhante E eu achei Ela muito bonitinha Mesmo assim Porque a que eu quero Ela amarra atrás Sabe Essa daqui Não Essa aqui é só De enfiar o pé Eu achei ela Muito, muito bonitinha Vou colocar aqui no pé Pra vocês verem Olha, gente Gente, no pé Eu acho que ela Dá um super charme Fica muito, muito fofinha E ela é super confortável E aqui, gente Eu posso regular Entendeu? Caso eu queira Mais apertado Mais levinha Mais fraquinha Mais folgadinha Eu achei ela muito fofinha Essa é mais pra botar Com um shortinho Ou uma coisinha Mais despojada Não é no estilo Que eu queria Mas Deu pra Valer a pena Dá pra substituir Tranquilamente E eu achei ela Muito confortável Gente Ela é muito confortável Mesmo Parece um chinelinho E essa Essa era a proposta Eu vou colocar com short Pra vocês terem uma ideia melhor Gente, ignora esse fio Como eu falei Eu tô usando a bateria Que tem que usar o fio E olha aqui Como é que ficou A proposta do lookzinho Com a sandalinha Tá vendo? Olha como é que fica Bonitinho Gente Fica uma gracinha Porque não tem como eu Gravar com o corpo todo Aqui Mas peraí Aqui gente Olha só Olha como é que fica Mais bonitinho E despojado É que realmente Eu tô sem ângulo Pra mostrar pra vocês Porque eu tô gravando Sozinha E aí a proposta É uma blusa branquinha Embora a preta Também combine bastante Mas Gente Eu achei ela super fofinha Super fofinha mesmo Gostei Aprovado E o shortinho Também Né gente Ele ficou a coisinha Mais fofa do mundo Eu não tenho Shortinho assim Mais Larguinho Então eu gostei Tava precisando De um shortinho Eu achei que ele vestiu Super bem Bem a cara do verão mesmo Adorei Aprovado Então é isso minha gente Vou aproveitar Pra finalizar o vídeo Pra vocês Como eu falei No início do vídeo Eu gravei hoje Pra poder postar hoje Então Vai estar Bem corrido E bem em cima da hora Vocês vão ver aí O vídeo um pouquinho Mais tarde Mas eu acho que valeu a pena Vocês estavam comigo Juntinho aqui na real E é isso que eu gosto De trazer pra vocês Trazer a real Eu não gosto De ficar aqui Mentindo Trazendo Inventando Assunto Coisa que não tem nada a ver Quando eu tô gravando Ao vivo Que é o que eu tô fazendo hoje Pra mim É um dos vídeos Que eu mais gosto Porque eu sinto vocês Bem mais próximas de mim Então já curte Comenta Compartilha Pra nossa família Crescer ainda mais Beijo